É, eu tô sabendo uma coisa aqui, vamos falar pra galera aqui, o que que a gente tem todo sábado, o que que a Academia Cruzeirense de Letras faz todo sábado, o que que ela faz, cara? Quem gosta de rádio? Ouvir rádio, ouvir música, né? Novidades, atualidades. Então, pessoal, a Academia tem uma parceria com a Rádio Web, que toca cultura, né? Poesia, literatura, entrevistas com diversos poentes aí da cultura, é a Rádio DFFM, e o nosso programa é o programa Cruzeirense de Letras. Show de bola! Então, galera, fica ligado, todo sábado de 10, amanhã é o meio-dia, o programa Cruzeirense de Letras. E só porque a gente fala de cultura, que entra um poema. Obrigado, Mauro. Bom, pessoal, em primeira mão pra vocês, um poema inédito, Oro de Douro. Segue o mapa da mina, de usura, ajunta os bens materiais, depressa, como essas cinzas misérrimas, no apete insaciável da loucura. Pede, por mais horas em cada dia, a histeria vendido, vencido o silêncio, no ouro de toro, avulta-se, a cobiça, some a vista, aquém do firmamento. Carcomido tempo, de vida, impulsos fugidios, como um tesouro amoedado, superestimado, alçado pelo olhar incalto a lugares elevados, altares de pedra, que o tempo revela, precários, aquisições luminais, títulos extensos, valem a paz? Para que dons substanciais, se mau uso, dele se faz? Mãos exauridas de tanto recolher, aprovações sociais, curtidas, compartilhamentos, a riqueza radica na consciência, a ela sejamos leais. Obrigado.